Olá queridos, tudo bem? Expectativa lá em cima, crendo que Deus vai fazer coisas incríveis, Deus abençoe. Acabamos de chegar e o homem já está no telefone aí. Ele não para não, mano. O Lucas chegando na cidade de Potengi, depois de mais de 11 horas de viagem, a gente chegou e vamos descansar. Estamos cansados, hein, Lucas? Muito, mas vai dar certo. Estamos abençoando isso. Vamos lá. Almoçar também, né? De pastor João, é uma honra estar aqui, é um privilégio muito grande. Eu sou da Comunidade das Nações de Fortaleza, lá eu auxilio com a juventude, com os adolescentes. O Arthur e a Sul são líderes de adolescentes lá e já trabalho com jovens desde os meus 18 anos. Hoje eu tenho 30 anos, já tenho tempo que eu já trabalho com juventude. E também tem o meu canal no YouTube, Lucas Soares Conectados em Cristo. E de lá pra cá, Deus tem abençoado, a gente tem conseguido alcançar muitas pessoas. Inclusive, eu quero falar também sobre o ministério de jovens e amigos da nossa igreja, que decidiu se unir pra propagar a verdade, que é o Rei Cristão. Pra quem não sabe do Rei Cristão, você vai encontrar através do Instagram. É um ministério que está crescendo agora. Nós temos o objetivo de ir nas igrejas, levar o louvor, levar a palavra. Então, se você quiser ter esse primeiro contato, se algum pastor estiver aqui, nos escutando, algum líder e precisar que a gente esteja lá, no seu culto, no seu evento, basta entrar em contato conosco. Você vai encontrar no Instagram, Rei Cristão Movimento. Basta colocar assim que você vai encontrar. E Deus tem nos abençoado fortemente esse tempo e agora Ele nos permitiu chegar aqui em Juazeiro, nos interiores, nas regiões vizinhas, com o objetivo de levar a palavra de Deus pra juventude e também pras pessoas mais velhas. Nosso objetivo é esse. Quando você esquecer o passado e olhar pro futuro. Ei, deixa eu falar uma coisa pra você. O novo de Deus só vai chegar se o velho for embora. O bom do interior, a gente está aqui no meio da rua, vem em moto e você não tem medo de nada. É não, Rogues? Muito bom, viu? Aqui é muito tranquilo. Tranquilo, aqui é tranquilo mesmo. Todo mundo assim, de boa, na calçada, você não tem preocupação com nada. O povo daqui fala que a última vez que teve um assalto aqui eles nem lembram. Não lembram, não tem registro. Um multijão de gás. Ele serve pra quê? Pra ter gás. Se o multijão de gás não tem gás, ele não serve pra mais nada. E o problema é que o gás só acaba o gás no meio dia, né? É uma lei mundial. Gás só acaba no meio dia. Quem já ouviu isso? Quando é meio dia, o gás acaba. Uma coisa perigua. Acho que é que a gente não usa esse capeta. Mas é isso. Uma caneta. Pra que serve uma caneta? Se uma mentira na caneta serve pra quê? Serve pra alguma coisa. Pra mulher serve pra alguma coisa. Ela coloca o meu cabelo assim, ó. Perfeito. Se você não é diferente, vocês crianças, se vocês chegaram ao mundo, principalmente nesse mundo de hoje, que o certo virou, o errado virou certo, se vocês estão nesse segundo, vocês têm um propósito. Vocês se garantiram cantando. Toca aqui. Gostei. De verdade. Tudo tem um propósito. Todos nós temos um chamado. Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu te aceito. Senhor Jesus, eu te aceito, eu te confesso como meu Senhor. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor. Amém? Se você não é verdadeiro... Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Senhor, eu te aceito como meu Senhor. Cara, ontem foi incrível. Não sei se Deus vai mostrar tudo aí A gente está gravando Mas estamos aqui Nosso amigo querido Robson, cara de sono É para que vocês levem essa mensagem Porque eu vou embora Eu vou voltar para Fortaleza Eu tenho muita coisa para fazer E você também sabe o que? Falar o verdadeiro evangelho lá fora Amém Se você acredita, aplaude o Senhor A varela de pau Parece a varela de pau Deus está descendo a varela de pau na gente Mas essa é a verdade Será que estamos vivendo o verdadeiro evangelho? Ou estamos apenas cumprindo De forma religiosa Alguma cultura Eu vou na igreja no domingo Porque é de cultura Eu dou glória a Deus, aleluia Nada contra Tem que estar glória a Deus mesmo Mas eu dou glória a Deus, aleluia Porque é minha cultura Cuidado, tá? Porque ali é que você fala Uma cultura Apenas uma cultura Para algo intenso É muito curto A gente pode estar aqui de forma automática E o Senhor não quer isso Glória a Deus Na igreja primitiva Os apóstolos Eram açoitados Eram presos Eram ongemados E até mortos Pelo cimento judaico Qualquer pessoa Qualquer um Pode se chegar A Deus Gente, Deus aceita Todos Deus aceita Todos Tão acredita Que ele aceita Até que ele fez o L É um absurdo Não é o que ele falou Até que o Fizio L Deus aceita Deus aceita Deus aceita corintiano Deus aceita Mas tem isso Os casalzinho apaixonado Você que está esperando Aleluia Segue firme na vitória Tem gente que está falando O Senhor O Senhor Fala galera Seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu estou aqui com uma turma Dessa região que eu estou hoje aqui E todo mundo aqui aceitou Jesus Cara, e foi muito especial hoje aqui E fica ligado aí Porque eles estão aparecendo hoje no meu canal Mas você também pode aparecer Já fica ligado Deixa aqui nos comentários Deixa o seu joinha E vai vir muito mais aí A gente já passou em Joasera do Norte Em muitos lugares E a gente ainda vai em muitos outros lugares Valeu Dá um tchauzinho aí Dá um tchauzinho Tchau